A adutora do sistema Ita Luiz, em Bacabeiras, rompeu mais uma vez essa semana. A última vez foi na terça-feira. Segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, o reparo da tubulação antiga foi realizada, conforme o planejado, seguindo também o cronograma. Mas na manhã de hoje, um novo vazamento, dessa vez de pequeno porte, foi identificado. Vários bairros foram atingidos. Madre Deus, Camboa, João Paulo, Coama, Alto do Calhau, Anjo da Guarda. A Caema informou também que equipes já estão no local, fazendo reparo para solucionar o problema. E o prazo é de que até hoje à noite tudo seja resolvido.